O jogo demorou um pouco para iniciar, devido a falta de ambulância no estádio. Chegada a ambulância, o jogo teve início. Primeiro tempo feio, truncado e com muitos erros de passe. Parnaíba e América de Pernambuco, válido pela rodada do Brasileiro da Série D. A torcida compareceu em um bom número no estádio municipal Pedro Alelaff e viu um primeiro tempo apático com uma proposta defensiva da equipe visitante. Tão fechada que uma das poucas vezes que o Tubarão chegou ao adversário foi nesse cruzamento pela direita. De novo o nosso banco entra e resolve. A gente pegou uma equipe muito fechada no primeiro tempo que não deu espaço para a gente jogar. E no segundo a movimentação do Tininho abriu esses espaços. O novo posicionamento que o Fabinho ficou no segundo tempo abriu esses espaços e esses dois jogadores foram premiados com gols. Porque eles conseguiram fazer a movimentação, quebrar a defesa do adversário e fazer com que a gente chegasse ao nosso gol. Com a volta para o segundo tempo as equipes permaneciam iguais. Tanto no placar como nos 11 jogadores em campo. Mas parecia que o Tubarão veio com um estilo mais ofensivo. Os ataques se tornaram variados com troca de passos pelo meio, nas laterais e bolas cruzadas na área. Mas foi um chute de fora de área do atacante Fabinho que o azulino balançou as redes dos pernambucanos. Primeiro eu dei um belo chute ali. Agradeço muito a Deus por aquela bola ter entrado. E tive mais duas oportunidades. Não concluí em gol, mas é só trabalhar agora, o resto da semana aí, para mais um jogo difícil fora de casa. Sei que dentro de casa tinha que fazer o dever e foi três jogos aqui, três vitórias, nove pontos. Então vamos em busca da vitória fora de casa. Nós acertamos no segundo tempo, sabia que não podia se aveixar porque tinha mais 45 minutos. Então nós dependíamos só da vitória. A nossa defesa estava muito postada ali atrás. E eu falei, vamos pegar gol que nós vamos conseguir fazer gol lá na frente. Então nós conseguimos fazer dois, podia ter feito até mais, mas Deus está aí no comando. Espero que no próximo domingo fora volta a marcar para ajudar a equipe do Parnaíba. Com o primeiro gol, o Parnaíba continuou a atacar, sem muito sucesso. Daí veio a mudança feita pelo técnico Vladimir de Jesus. Tirou o vitinho e colocou o tininho. Vindo do banco, ele aumentou a vantagem do Azulino em bola cruzada na área. A alegria é imensa, né? A gente que sai do banco, sai na responsabilidade de fazer um algo a mais, né? Nosso companheiro, infelizmente, do primeiro tempo, estava muito truncado o jogo. O time dele estava muito atrás. Aí no segundo tempo a gente pôde se movimentar melhor e conseguimos fazer o gol. E para quem pensa que o Parnaíba tem um time titular definido, se engana. Aqui todos disputam uma vaga. Nós não temos 11 titulares. O banco do Parnaíba, que é um grupo, o tininho foi titular na última partida, foi para o banco, entrou agora e resolveu o jogo. O Luciano estava no banco, entrou, resolveu o jogo. O grande lance do Parnaíba é o seu elenco. Um elenco muito qualificado e que vai a toda vez, todo jogo, fazendo a diferença. Nós não temos 11, nós temos 20 titulares. E isso é que é bom. O América de Pernambuco retrancado, não foi essa a análise do técnico Emílio. O time atrás, eles aquaram o nosso time, o campo ruim de domínio de bola, a gente sabia disso. Sabia que era um time como jogava, vemos como a proposta não funcionou. A Série D, todo jogo é assim, não é o primeiro ou o segundo jogo. Todos os jogos são de vida ou morte. Joga sempre 3 pontos, você consegue com 12 pontos classificar. Agora ficou a tabela onde 9 a 10 pontos classifica. Normal, não vejo nada normal. Uma derrota, não merecíamos, jogamos, não fizemos uma boa partida. Mas é um time aguerrido, um time que também mereceu a vitória, o Parnaíba. Com a vitória, o Parnaíba chega à liderança do grupo A6 da Série D do Brasileiro.